Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 40% da população dorme mal e tem um agravante. A má qualidade do sono afeta a nossa memória e as nossas emoções. Você vai conhecer agora, junto comigo, o Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Tudo de diária. O Ricardo tem aí um histórico de má qualidade de sono, não é mesmo? É verdade. Conta pra gente como que é a sua rotina diária, Ricardo. Bom, eu acordo por volta das 10 para as 6 da manhã, eu preparo o café da manhã para os meus filhos. Aí quando é 6 horas eu estou acordando os dois, tem um menino e uma menina. A gente vai pra mesa, comemos juntos, fazemos uma meditação. E aí a gente sai pra ir pra escola por volta de umas 6 e meia, 20 para 7. Eu os deixo na escola, de vez em quando eu lavo minha esposa também até o trabalho, ela é enfermeira. E quando eu volto, deixo o carro em casa, termino de me arrumar e vou para o trabalho. Aí começa o lado mais desafiador do meu dia, porque eu sou usuário de transporte público, eu moro aqui na zona sul de São Paulo, na região do Capão Redondo. E eu pego em torno de uma hora e meia por dia, de metrô, trem, trem, metrô, faço ali 4 baldeações para chegar no trabalho. E isso é muito estressante. Eu já chego no trabalho extremamente mal-humorado por conta disso. Eu trabalho com tecnologia, sou analista de sistemas. Então, o meu dia, ele tende a ser um dia estressante. A gente trabalha sob muita pressão, é um clima muito tenso, é sempre muita cobrança. E é uma jornada de trabalho que foge geralmente ao convencional. Eu costumo trabalhar em média 10 horas por dia. No final do dia, depois de ter tido todo esse estresse ao longo do dia do meu objetivo de trabalho, eu tenho mais uma hora e meia de emoção voltando para casa. E aí você vai dividir aquela alegria de compartilhar aquele espaço minúsculo com mais um monte de gente, metrô, trem, trem, metrô de novo, até chegar em casa. Então, eu chego em casa geralmente por volta de umas 8 horas da noite, é o que costuma acontecer. Chegando em casa, a minha rotina é colocar as crianças para dormir. Cada um vai para o seu quarto, ouro com um, ouro com o outro. E aí, é hora de pôr o diálogo em dia com a esposa, né? Seu marido presente também, não basta ser pai presente. A gente conversa um pouco, às vezes fica alguma coisa pendente ali dos afazeres do dia, a gente lancha junto, e geralmente não é uma alimentação das mais saudáveis quando a gente come à noite. Nesse ritmo já pilhado, né, aquela coisa, a tendência é que a gente sente e assista alguma coisa. A gente gosta muito de ver filme, documentário, alguma outra coisa. Aí, quando tiver por conta, já passou da meia-noite, a gente vai dormir quase uma hora da manhã ali. E detalhe, né, você deita na cama, mas você não dorme exatamente na hora que você deita. Porque você ainda está com aquele ritmo acelerado na cabeça. Então, eu acredito que demore mais ou menos uma meia-hora para pegar no sono, e aí eu duro. Mas em média, quantas horas de sono você tem por noite? Ah, em torno de 5 horas. 5 horas de sono. Sim, aproximadamente, eu devo dormir assim, vai, eu vou colocar entre 1 hora da manhã e 6 da manhã, mas eu vou fazer essa minha rotina. E quando você pega no sono, como que é a qualidade do seu sono? Você acorda durante a noite, dorme pesado? Então, eu tenho um problema que por conta da minha má alimentação, né, eu já andei consultando um especialista, algo que tem que me preocupar, eu tenho refluxo gastro. O que eu sinto é, assim, eu sinto que o meu rendimento, ele fica aquele que poderia ser. Eu sinto que, às vezes, o meu humor para lidar com certas situações, certas adversidades ao longo do dia, talvez poderia ser melhor. O psicológico poderia ser melhor. Eu sinto que isso realmente é impactado. Então, ainda mais quando eu trabalho com uma coisa que demanda concentração, que demanda um raciocínio analítico, que demanda... Então, eu sinto que, às vezes, ao longo do dia, eu não consigo ter o foco que eu deveria, eu não consigo ter o tempo de concentração que eu precisaria ter. Isso, para mim, é bem perceptível. Ricardo, eu vou te falar uma coisa que você já deve saber, inclusive, que o primeiro passo, quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, é a decisão, né? Por isso, eu queria te perguntar se você está disposto a mudar esse mau hábito em relação à sua qualidade do sono. Sim, mais do que disposto, estou consciente com uma necessidade e vamos aproveitar esse momento aqui e assumir um compromisso público, aproveitar amigo assistindo, família, e o pessoal vai me cobrar com certeza que eu realmente tome uma atitude e vamos fazer isso. Então, tá, óbvio. Saúde está aqui, todo mundo assistindo você para te ajudar a mudar esse hábito que você tem. Então, vamos em busca aí de novos hábitos, de um profissional que possa te ajudar nesse sentido. Perfeito, vamos lá. Doutora Tatiana, qual é a quantidade ideal de horas de sono que uma pessoa tem que ter por noite? A quantidade de horas de sono é muito individual para cada pessoa, tá? A média da população é entre 7 e 8 horas. Só que nós já nascemos com uma necessidade genética de qual a quantidade que nós vamos precisar. Essa quantidade a gente vai ver mesmo baseada como que ficou no dia seguinte. Se está bem disposto, se consegue trabalhar bem, se consegue fazer suas atividades normais. Tem algumas pessoas que dormem menos, tá? Que a gente chama de dormidor curto. Essas 4 horas para essas pessoas já são suficientes para ficar descansado. Outras pessoas têm os dormidores longos, que 10 horas de sono, só com 10 horas de sono que vão ficar descansados. Mas a média da população é 7, 8 horas. Existem também os pacientes matutinos. O que é isso? Pacientes que preferem acordar cedo e dormir cedo. E tem os vespertinos, que preferem acordar tarde e dormir tarde. Então, assim, cada um de nós tem um padrão e de acordo com isso é que realmente vai vir a necessidade de horas de cada um. E a gente consegue descobrir isso através da nossa rotina durante o dia? Não só, é, exatamente. Você tem que saber como que você está no dia seguinte. Se você está descansado, bem-humorado, não está irritado, está conseguindo trabalhar. É assim que a gente vai saber qual é a quantidade ideal de horas de sono. Pelo perfil aí do Ricardo, você consegue encaixar ele em algum grupo desse que você falou? Então, o Ricardo, ele realmente está dormindo muito tarde e acordando cedo. Ele está incluído num grupo que está muito frequente na população atual, que é privação de sono. Então, as pessoas, principalmente os paulistas, estão privados de sono. Por quê? Hoje em dia, as fotos de satélite mostram que a Terra está muito clara. Então, está todo mundo, hoje em dia, com computador, com televisão, smartphone, um tablet, vai para a cama e leva o celular e fica olhando até tarde. Então, isso faz com que a pessoa durma menos e acorde no dia seguinte mais cedo, porque tem que trabalhar, né? Dormindo tarde e acordando cedo, dormindo uma quantidade pequena. E por que é importante, fala para o pessoal lá de casa, principalmente, para o Ricardo também, por que é importante o sono durante a noite e a quantidade ideal de acordo com cada pessoa? Bom, todo mundo precisa dormir bem, né? Para no dia seguinte estar bem. Quando a gente dorme bem, a gente reorganiza a nossa memória. Então, no dia seguinte, vai acordar mais bem disposto, evita dores de cabeça, irritabilidade, o humor fica muito melhor. E, consequentemente, durante o trabalho, evita de ter déficit de atenção, de concentração, de memória. Então, ao você dormir bem, você vai estar evitando de você acordar no dia seguinte cansado e ter uma irritabilidade. Vai estar evitando de ter problemas de menos reflexos, de ter um acidente de trânsito, um acidente de trabalho. E evitar várias doenças que também podem vir para quem não dorme bem. Baseado aí nessa rotina do Ricardo, como é que a gente pode estar ajudando ele a melhorar esse trabalho? Meu caso tem cura. O Ricardo, ele está, então, dormindo por volta de meia-noite e acordando às seis horas da manhã. Então, ele está dormindo no máximo seis horas, que isso é pouco, porque ele está acordando cansado, tem dia que ele se acorda com dor de cabeça. E ele está tendo, às vezes, perda de memória no trabalho, que isso é importante. Ele trabalha, o trabalho dele envolve luz, luminosidade, que é isso que a gente está falando. Então, ele fica muito perto de computador, né, durante muitas horas, durante o dia. E se ele chega em casa e também vai para a televisão, vai para o computador, fica vendo filme até tarde. Então, tudo isso fica despertando o cérebro dele e não vai fazer, realmente, a indução do sono que a gente precisa. Uma coisa muito importante que ele precisa é desligar um pouco dessas partes de tecnologia, de eletrônicos. Já que ele trabalha com isso, né? Já que ele trabalha com isso, durante o dia que não tem como desligar, à noite fazer uma atividade menos luminosa, como leitura, escrever, fazer atividades relaxantes. Escrever no papel, né? Não, exatamente, escrever no papel. E fazer um alongamento, uma meditação, uma oração. Tudo isso já vai, são coisas que vão lentificando o nosso cérebro. Tomar um banho quente, tomar um chá, né, chá de maracujá, de camomila, que são coisas mais tranquilas. E tem que evitar coisas que estimulem, que são os estimulantes que você faz uso durante o dia, que é a Coca-Cola, o chocolate, né? Outros estimulantes que podem piorar, chá mate, chá preto, chá verde, que também contém cafeína. A gente tem que pensar que, para ter uma boa noite de sono, tem que ter um tripé, que é uma boa alimentação, atividade física, e horários regulares para dormir e levantar, tá bom? Então, a gente não pode um dia dormir às 10 horas da noite, outro dia dormir meia-noite. Não precisa ser sempre regradinho, não. Mas horários regulares para dormir e descansar, inclusive no final de semana, é importante para o nosso relógio biológico saber qual que é a hora de dormir e qual que é a hora de acordar, tá? A má alimentação inclui também o aumento de peso. E o aumento de peso não é legal na hora de dormir. O aumento de peso predispõe a um refluxo graço esofágico e o refluxo piora a noite de sono, que você acorda com azia, com queimação, com desconforto e no dia seguinte também vai ter esse dano dessa má noite de sono, tá? Para a gente ter uma boa qualidade de sono, a gente tem que estar num ambiente favorável, num ambiente confortável, né? Então, durante o dia, o quarto precisa estar arejado, amplo, limpo. E durante a noite, o quarto precisa estar escuro. Tem locais muito barulhentos, vizinhos barulhentos, ruas muito movimentadas, tudo isso pode prejudicar também a uma noite de sono mais tranquila. Se o ambiente está muito quente, muito frio, então, são coisas... O quarto é muito importante de ser confortável para uma boa noite de sono. O uso de tranquilizantes, tem muita gente aí tomando remédio, leva os problemas para a cama e fica pensando, pensando naquilo, vai lá e toma um remédio para dormir, um tranquilizante. Os tranquilizantes também pioram essa noite de sono. E se você estiver na cama e não estiver conseguindo dormir, o ideal é que fique no máximo até meia hora e aí sim, levante, vai, sente numa cadeira com abajur, uma luz fraca e vai ler alguma coisa até voltar o sono e você voltar para cá, para a cama. Então, não é ideal você ficar pensando, pensando naquilo muito durante... até dormir. Dormir com a barriga para cima, a gente também não orienta, que com a barriga para cima também tem uma chance maior de ter um ronco, uma apneia do sono. O tratamento do refluxo, como a gente já falou. É importante também ver a partir da respiração, se as vias aéreas estão livres, pérdidas, se consegue respirar bem. Se a gente não respira bem também pelo nariz, à noite dorme de boca aberta, tem uma chance mais de roncar e não aprofundar no sono como deveria, ficando cansado no dia seguinte. O travesseiro, tem alguma recomendação específica? Para o Ricardo, como ele tem um refluxo gastroesofágico, o travesseiro tem que ser um pouco mais alto. Mas mais do que o travesseiro, é a cabeceira da cama. Então, a gente recomenda que aumente a cabeceira da cama em uma altura de 10 centímetros, porque o travesseiro acaba saindo, mas pode ser uma opção, sim. E a atividade física, o ideal é que tem que ser pela manhã. A atividade física à noite, ela deixa o corpo muito estimulado, muito agitado. Então, assim, prejudica o processo químico do cérebro de induzir ao sono. Então, realmente, à noite, você tem que fazer atividades mais calmas e deixar a atividade física realmente para amanhã.